Olá, família linda! Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Muito prazer, eu sou a Paula Lopes, moça amicana. Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. São agora 7 horas da noite e 15 minutos. Já acabei de chegar a casa, super tarde. Sabem que os chapas demoram muito e cortam rota, por isso cheguei tarde. E eu quero compartilhar mais um vídeo aqui com vocês, eu espero que gostem. Já aproveita para se inscrever, deixar bastante like e ativar o sino de notificação para não perder nenhum vídeo e o YouTube continuar a recomendar para mais e mais pessoas. E compartilha! Família, já troquei de roupa, coloquei em cima e deixa assim mais confortável. E aproveitei também amarrar o meu cabelo, já deixo ele pronto para dormir e ainda continuar assim com os cachos. Se vocês quiserem mais detalhes de como eu trato o meu cabelo para dormir e no dia seguinte ainda continuar com os cachos e tal, deixem aqui nos comentários. Uma loja para lavar e tudo isto que está aqui. Parece pouco, mas é muito. Tem panelas, tem dois pratos, uma tigela. Isto é da janta que tivemos ontem, então ontem eu estava super cansada depois de terminar de cozinhar. Não deu mesmo para lavar, por isso que deixei assim amontoada para hoje, mas vou lavar. O mal é que não dá sair água na torneira, mas eu vou esperar o chal-chal para irmos tirar água para lavar esta loja e encher na casa do banho porque também estamos sem água. Não dá sair água na torneira. Talvez seja que saiu pela manhã ou de tarde. E como nós não ficamos aqui em casa durante o dia, perdemos água e temos que tirar água do poço. No balde, que eu reservo água para cozinhar, ainda tem um pouco da água da torneira. Então vai ser suficiente pelo menos para cozinhar uns dois ou três dias, como hoje é quinta-feira, sábado. Pelo menos o chal está aí em casa. Caso saia, ele vai encher água nos recipientes e tudo mais. Agora eu só vou esperar ele chegar mesmo para lavar esta loja porque estou sem água. Enquanto isso, eu vou retirar da geleira o peixe que é para fazer o jantar porque já está tarde. Então vou fazer janta, peixe frito, arroz de legumes, batata frita, ainda estou em dúvida. Mas vou compartilhar tudo com vocês. Olha, essa é a minha roupa que até já estava a estragar, está a mudar de cor. Por isso que quero usar antes que perca de vez. Então vou temperar este peixe que é super bom, este cheiro é fresco. É fácil de pegar tempero, tem muito sabor. Eu comprei super baratinho no estádio Jaquiel pela minha casa. Então vou temperar aqui o Rapidex com aio, limão, um pouquinho de pimenta preta e um pouquinho de temperinho que eu fiz caseiro que tem um pouco só de piripiri. Fica meio picante, mas se tu quiseres, podes não colocar. Ou se não tiveres, podes colocar o piripiro malagueta verde. Então, aqui para o arroz tem o tomate e pimento verde. Eu deixo assim que é para não perder, porque sempre que eu faço as compras de tomate e pimento, ele acaba estragando. Que nem este repolho que vocês estão a ver, já estava a perder. Então, para que eu não perca, eu corto em tirinhas bem menores e congelo. Assim dura muito, muito mesmo. A cebola para fazer o arroz e pasta de tomate também para usar no arroz. Este repolho vai também no arroz, porque eu vou fazer um arroz de legumes, muito rápido, super gostoso. Vou colocar também alho, mas eu vou mostrar aqui o passo a passo para vocês. Inclusive, já tem receita aqui no canal, vou deixar o link na descrição deste vídeo. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. A cebola já está cozida, vou entrar agora com o alho e radiar, que é o caril. Então, a quantidade é a gosto. A cebola e a cebola já fritaram, agora eu vou colocar tomate congelado, pimento, o repolho, pasta de tomate. Já está cozida, agora eu vou colocar aqui. E acho que está para fazer sujeira. Quase que me queimava também. Vou tirar tudo, vou exprimir bem, vou acrescentar também o caldo de galinha, mas se tu não gostar, pode colocar o sal, vou colocar um pouco, depois vou ajustar mais pra frente, vou misturar bem, vou deixar aqui por um tempinho até o meu tomate descongelar um pouco, não precisa deixar o repolho cozer, porque ele vai ainda cozer com o vapor da água, nesta hora se tu usares o tomate em temperatura ambiente, amassa primeiro o tomate depois é que vem com o repolho, e eu como estou a usar o tomate congelado, ele é fácil desmanchar, porque já fica congelado, então na medida que ele vai descongelando no fogo, ele já fica todo mole pronto, agora eu só vou colocar água, a quantidade de água vai depender da quantidade dos copos de arroz que tu vai usar nesta hora, fica muito bom também colocar o feijão verde, a cenoura, como eu não tenho aqui em casa vai assim, então coloquei um copo de água, misturo bem, o tomate ele vai desfazer e vai aproveitar e fazer, vou aumentar o meu copo porque estava no médio, vou pôr assim no alto para acelerar o processo, porque já são 20 horas, já é tarde, só vou deixar agora ferver esta água para vir acrescentar o arroz, temperar o peixe, está aqui já escamei, está limpíssimo, vou colocar o alho, tenho que comprar um pilador próprio para pilar o alho, porque não tenho, acabou estragando, fui olhar também para ver os meus temperos, enfim, não consegui encontrar, os meus dois temperos, afinal acabaram, vou ter que passar no vip, no supermercado para comprar novamente, porque já estou sem, agora estou a colocar o limão, que vai deixar assim um peixe sensacional, eu adoro peixe assim, temperado com limão, fica muito, mas muito bom, o bom deste peixe, tu não precisa dar aqueles golpes, ele penetra fácil o tempero, e fica ainda mais bom, quando temperas de um dia para o outro, deixas na geleira, para fritar no dia seguinte, fica muito, muito bom, e ele combina super com arroz, com shima, batatas fritas, combina super, faltava só uma pimenta preta aqui, e o meu tempero picante, ficaria top, agora só vou deixar aqui, provar o sal, para ver se penetrou, caso não, vou acrescentar o sal normal, e vou deixar marinar aqui por um tempinho, enquanto o arroz vai cozer. Agora é só seguir o processo, coloquei dois copos de arroz, e vou deixar aqui o rosé. E aí Amém. 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 O chale acabou de tirar água. Já estamos em todos os sítios aqui na cozinha e lá na casa do banho. Então, mostrei para vocês como é o poço. Não quis falar muito porque tinha um piso a jávedor. Só mostrei mesmo. O poço é muito, muito fundo. Eu não sei quanto tem de profundidade, mas é muito fundo. E eles colocam aqueles bidões de 10 litros de água mineral. Aquelas... Água purificada. Para conseguir puxar e tirar a água do lado fundo para cima. Mostrei também quando o chale estava a puxar. Não sei se deu para vocês verem. Porque fica muito escuro. Então, só com a lente do celular não dá para ver melhor. Passei o arroz para outra boca. E aqui mais em frente vou fritar a batata para ganhar tempo. Porque já são 8 horas e 29 da noite. Passei o arroz. Passei o arroz. Passei o arroz. Passei o arroz. ού... Passei o arroz. E vai cortar a água rót. Fora outra boca. Amém. 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 Agora para fritar o peixe, vou passar pela farinha de trigo. Antes, retifiquem o tempero, provem o sal. Daí, podemos fazer isso. Fica super crocante por fora e macio por dentro. Eu gosto muito de fazer peixe assim. Não é necessário colocar ovo. É um fogo médio. Antes que me esqueça, para panar assim, vou usar esta farinha de trigo, xiluva. E aí Inscreva-se. Família linda do meu coração, terminei de fazer o jantar, já é super tarde, já são 9 horas por aí da noite, então aqui ficou o nosso arroz de legumes, nem parece dois copos, cresce muito esse arroz, cheira muito bem, tá super gostoso, bem soltinho, eu vou servir já para mostrar para vocês, e aqui ficou o nosso peixe sequinho, bem dourado por fora, crocante e lá dentro bem macio, as batatas fritas estão aqui por baixo, o meu fogão graças a Deus não está tão sujo, só mesmo tenho que passar uma esfregona ali assim para retirar aquela sujidade, uma coisinha de leve e limpar o vidro, E a minha cozinha, dei um tchan, ficou assim limpíssimo, aqui deste lado, ficou o resto das frutinhas, porque só isso de fruta que eu tenho aqui em casa, uma laranja e quatro tangerinas, Então ficou assim super limpo, bem cheirosa a cozinha, a loja já está secada, e aqui na copa também está assim, troquei a esponja, porque aquela outra já estava toda velha e suja, então pus nova esponja e nova paia de aço, Então já deitei também o excesso de água suja que estava aqui, que eu estava a lavar a loja, então ficou assim, vamos só colocar os pratos depois de terminar de jantar, porque não vou lavar mais pratos, Vou lavar mais pratos, como eu estava a dizer, porque estou cansada, o chão não está sujo, só vou passar um pano mesmo para retirar um pouquinho de água que caiu, Que não falta quando eu estou lá para a loja, porque tiro água de um balde para uma bacia aqui na copa, então sempre goteja um pouco, então vou limpar só aqui mesmo, na parte da cozinha, Lá mais pra fundo não está sujo, lá dentro também não está sujo, está limpo, então não vai precisar fazer a limpeza, estou com uma dor aqui no pescoço, Deve ser mesmo o cansaço, porque mal que eu chego do serviço, tenho que entrar na cozinha para cozinhar, e só depois tomar um banho e descansar, Então agora vamos jantar, vou mostrar para vocês, de acompanhamento vai ser água, vamos beber uma água bem gelada, Estamos a tentar evitar refrigerantes, sumos, essas coisinhas, ai meu Deus, estou cansada, Agora vou jantar, depois vou descansar, e vou tomar um banho e me deitar, porque amanhã tenho que ir ao serviço, é isso. O nosso jardim é um banho e me deitar, porque amanhã tenho que ir ao serviço, é isso. Para andar prontinho, quero mostrar para vocês, como fica lá por dentro do peixe, para terem um pouco de noção, Olha só, fica crocante por fora, e bem macio por dentro, fica maravilhoso, e o arroz bem soltinho, as batatinhas fritas, E bora comer, e bora comer, servido. Sobrou, isto de arroz, quase uma tigela cheia, amanhã não vou precisar fazer arroz, já tem arroz. Vamos vivendo e aprendendo com vocês, que não se deve colocar panela na geleira, então, vai a tigela, e deste lado ficou o peixe, comemos tanto que sobrou só isso, batata não sobrou, então, temos isto para deixar na geleira. Então, família, muito obrigada por me acompanhar até aqui, beijo gostoso, no coração de todos vocês, até a próxima, se Deus quiser, tchau.